Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, e esse é o programa Câmara Entrevista. No programa de hoje, iremos conversar com o Secretário Municipal de Saúde aqui de Santa Maria, Guilherme Ribas. Secretário, eu vou começar com uma pergunta que eu acredito que seja muito recorrente, que as pessoas estão se perguntando nesse momento. As temperaturas baixam, o inverno chegou e muitas síndromes gripais começam a aparecer, síndromes respiratórias. Se eu tenho um sintoma como tosse, sintomas de gripe, o que eu devo fazer nesse momento? Eu devo procurar atendimento e onde eu devo me direcionar? Obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje. Olá, Camila. Olá, telespectadores da TV Câmara. Eu acho que é muito importante para nós conseguir passar as informações para a população de Santa Maria. Relacionada à questão dos sintomas da síndrome gripal, desde o dia 20 de junho nós começamos a questão do inverno, a questão de entrarmos no inverno. Tem dias que não estão, o frio não está tão, vamos dizer, está castigando a população, mas agora estamos com a umidade bem alta e com o frio um pouco mais intenso. Quando a pessoa tem a questão da síndrome gripal, tem que ter a questão dos dois, a vinculação de dois sintomas e cuidar também, entendeu? Que é o quê? Ah, eu estou com dor de garganta e estou com dificuldade de respirar. Eu estou com dor de garganta e comecei a ter um pouquinho de coriza. É sempre importante o usuário, o paciente, se cuidar, ele tem as referências nas unidades de saúde, todas as unidades de saúde têm uma forma de triagem para verificar se é somente um resfriado ou se pode ser alguma situação que pode evoluir. E nós temos também a questão da urgência e emergência, que referenciamos a UPA para síndrome gripal e casos moderados graves e o pronto atendimento municipal e o PA de Ateneves para casos leves, que podem ser referenciados para a UPA. Então, nós estamos com a rede organizada. Quem precisa procurar, procure, porque na dúvida tem um atendimento, tem um acolhimento da enfermeira ou um atendimento médico para ficar mais tranquilo. Então, assim, o frio deixa a pessoa em dúvida em alguns momentos. Mas o objetivo é que a rede está organizada para conseguir nós passar por essa fase de pandemia com os reflexos menores possíveis. Secretário, logo no início da pandemia, a recomendação era de isolamento social. Então, quem tivesse consultas eletivas, cirurgias foram desmarcadas. Só que agora a gente tem ouvido de especialistas que é importante retomar essas consultas, especialmente das pessoas que têm comorbidades. Como é que o sistema está se organizando para isso? As consultas eletivas estão sendo feitas? As consultas eletivas de casos que necessitam, estão voltando aos poucos. As nossas referências, que são de consultas e exames eletivos de especialista, eles estão vendo desde fevereiro e março o que tinha sido, vamos dizer, cancelado ou suspenso e estão retomando aos poucos. Mas qual é o cuidado que está tendo? Está sendo analisado pela regulação estadual, que é via 4ª CRS, e a nossa regulação daqui da Secretaria, quais os casos necessários que precisam ir. Por quê? Porque nós temos consultas em Faxinal, nós temos consulta em Agudo, nós temos consulta em Cruz Alta, nós temos consulta em Porto Alegre, e nós temos que cuidar, por quê? Porque antes o transporte que ia com uma capacidade para Porto Alegre com 30 pessoas, tem que ir com 15. Então, aquelas consultas eletivas que precisam, estão indo. E está sendo retomado aos poucos algumas especialidades. Só para dar um exemplo, na última semana, a Cefas já me comunicou que está retomando o ambulatório da Casa de Saúde, com todos os cuidados possíveis, com as restrições necessárias, com a questão do distanciamento, com o espaçamento de uma consulta à outra, além das unidades de saúde, as unidades também, porque tem algumas consultas eletivas, como pediatria, gineco, que eles estão sendo agendados, não aquela coisa de agendar às oito horas, está sendo agendado às oito e meia, nove horas, nove e meia, para não ter a questão da aglomeração e não ter o contato. Ela atende, vai embora, chegue outra pessoa. A questão do acolhimento continua igual. O usuário que precisa, quando eu falo usuário, é o usuário do SUS, né? Que precisa, ele pode procurar. As unidades estão para atender a população. Então, isso aí é uma situação que nós organizamos. Nós, todo momento, nós, quando eu falo, é a prefeitura com a Secretaria de Saúde organizando, via documentação, estudando, se capacitando, para dar o melhor atendimento para todos, entendeu? Então, tem uma triagem de forma diferenciada, tem um encaminhamento, se é um caso suspeito, tem uma forma de... A questão até dos laboratórios que precisa daí, ficam perguntando, ah, mas como que tu vai fazer? Nós estamos tentando com estruturas externas, com diminuição algumas de exames laboratoriais, para nós não ter aquelas aglomerações gigantescas, entendeu? Que é uma das situações que pode prejudicar. Então, estamos trabalhando, desde março, Camila, por quê? Porque todo momento tem... Nós trabalhamos por semana epidemiológica. Tem umas semanas que são mais pesadas, outras semanas são mais leves, e esse monitoramento é feito diariamente, entendeu? Com a equipe lá da central do Covid, com a equipe daqui da gestão, e com as unidades, com as conversas, e o dia a dia, nós vamos conversando. Secretário, até a data dessa gravação, que hoje é dia 10 de julho, Santa Maria tem 721 casos confirmados de coronavírus e 18 óbitos. Como é que a Secretaria, como é que a Prefeitura avalia esses números? Só para dar um exemplo dos confirmados. Temos 721 confirmados. Nesses 721 confirmados, nós temos por teste PCR, RT-PCR, que é do segundo ao sétimo dia, e também temos da questão do teste rápido, que é a incidência a partir do décimo dia. estamos conseguindo fazer muito mais diagnóstico. O que é o diagnóstico? Nós temos mais testes disponíveis, naquela parceria que foi com o Ministério Público do Trabalho, que disponibilizou 6 mil kits, e com uma ampliação da questão das testagens, dos critérios. Então, o que está acontecendo e por que nós estamos até conseguindo uma evolução? Nós possuímos, só para dar uma explicação mais geral, a central da vigilância, lá na Corrado Hoffman, que é a central da parte do Covid, nós temos duas equipes volantes, que são equipes de coleta, que vão a domicílio. Só para dar um exemplo, eu não vou dizer instituição. Um profissional de saúde da instituição X, diagnosticou positivo, estou com casos sintomáticos dos familiares, dos contactantes. É informado, é notificada a vigilância, porque nós acompanhamos todos os casos confirmados e os casos suspeitos, nós temos o acompanhamento diário de equipes, nós fizemos o quê? Nós temos a equipe volante para ir lá, em loco, fazer a coleta daqueles contactantes que estão sintomáticos, para buscar o quê? Se der positivo, não deixe, eles ficam em isolamento, para não espalhar mais a questão do vírus. Então, vocês viram nas últimas semanas a diminuição das internações, as diminuições de casos graves e as diminuições de óbitos. Isso aí, nos últimos 10 dias, nós tivemos um óbito. Isso aí é importante para a cidade. Claro que nós não queríamos ter nenhum óbito, mas é importante na cidade nós conseguir essas evoluções nas semanas epidemiológicas. E nós estamos no meio do frio, nós estamos com 15 dias, que até o governador disse seriam os dias mais pesados, e estamos conseguindo diminuir as internações pacientes. Então, nós estamos conseguindo ir até os pacientes suspeitos, em vez deles ir até os locais de referência. Então, isso aí está sendo bem importante, que isso aí está conseguindo descartar mais casos, está conseguindo ter mais isolamento dos casos suspeitos, e a população conseguir prevenir mais. Então, isso aí são ações estratégicas que diariamente concorrem isso, e é com grande importância. A rede privada e pública está se conversando. A rede privada e pública está conseguindo ir para o mesmo objetivo. Qual é o objetivo? É salvar vindas. O objetivo é o menor impacto para Santa Maria como um todo. Então, assim, precisa ser relatado isso. Então, só para ver, dos 721 casos, nós já temos 358 curados. E as pessoas perguntam, ah, mas e por que nós não temos mais curado? O doutor Lobato até conversou comigo, tem muitos casos que as pessoas ficam mais de 30 dias com sintomas, dor articular, com um pouco de cefaleia, e daí aumenta um pouco para até conseguir o segmento que tu faz nos casos confirmados, até tu curar eles. Então, assim, isso aí está sendo um estudo para todo mundo, porque aqueles 14 dias, muitas vezes, aumenta um pouco o tempo até eles ficarem totalmente curados. E qual a situação dos leitos na cidade? Há leitos de UTI disponíveis? Como é que está a situação? Só para ter um balanço de ontem, tá? Ontem nós tínhamos 10 casos em UTI, 8 confirmados e 2 suspeitos de UTI de 37 leitos. Nós temos, nesse momento, nós temos 10 leitos, eu vou dizer os leitos completos, não estou dizendo a taxa de ocupação. 10 leitos de UTI no regional, exclusivamente para a Covid, 10 leitos no hospital universitário e 17 leitos no hospital de caridade. São os leitos de UTI. E, com isso, nós temos 10. Então, nós estamos com 30 e poucos por cento da taxa de ocupação da parte de UTI relacionado aos leitos de UTI Covid, tá? O importante é falar para a população como que esses pacientes chegam nos leitos de UTI. Tem o sistema gerente, que é o sistema estadual, que ele faz a regulação de leitos clínicos e leitos de UTI. Todo paciente que for um caso suspeito, que ele chegou, vamos dar o exemplo, na UPA. A UPA é a referência para os municípios de Santa Maria para eleito para o regional e para o uso. Então, ele vai chegar na UPA. A UPA está toda organizada para fazer a questão de dever, a evolução. Eles têm a questão do PCR, eles têm a questão da tomografia, para fazer todo o protocolo de um caso suspeito, para se confirmar ou não. Se o caso não for muito grave, ele pode ir para um leito clínico. Mas como que ele vai para um leito clínico? Conforme inserção no sistema do médico assistente, que ele vai inserir e a regulação estadual vai classificar. É para ir para um leito Covid, clínico, UTI? Sim, e nós buscamos sempre a brevidade e no máximo o paciente, depois que sai o diagnóstico, se é um caso confirmado ou não, até no máximo 24 horas transferir esse paciente para ele ir para um leito hospitalar. Então, isso aí está indo muito bem. Estamos conseguindo, entendeu? Fazer esse fluxo funcionar e todo o caso, que é um caso moderado, que eu estou com dificuldade de respirar, tenho várias complicações crônicas, procure. Se ele tem plano de saúde, procure a rede privada. Se ele não, se é SUS, procure a UPA, porque o nosso objetivo é dar o melhor tratamento para a população. E isso aí está muito bem organizado. Secretário, mesmo que a gente tenha um cenário favorável pelo que você está relatando aqui em Santa Maria, então somente 30 e poucos por cento dos leitos ocupados de UTI, é importante que a população mantenha a cautela, mantenha os cuidados, o uso da máscara, a higienização das mãos e isolamento social? É essencial. Por que é essencial? Os cuidados, nós estamos nesse momento com, nós temos 37 leitos de UTI, estamos com 10 ocupados. Por isso que estamos com a taxa de ocupação dos leitos de UTI, 30 e poucos por cento. Mas a nossa taxa de ocupação geral da região de Santa Maria é 50 e poucos por cento, quase 60 por cento. Então nós temos que ter o cuidado porque o reflexo é um dia depois desses frios. Então a população tem que continuar se cuidando, continuar usando máscara, os cuidados quando chega em casa, os cuidados de higiene, não chegar em casa e dizer, não, agora está tudo mais tranquilo. Não, a tranquilidade só vai ter quando nós tivermos uma situação de dizer, ó, agora nós podemos, nós já temos uma estabilização. Não, ainda nós não temos uma estabilização porque os casos cada vez confiram mais casos. Que bom que os casos que estão confirmando não são casos graves, são casos leves, mas precisamos, nós estamos indo para um objetivo que é estabilizar e ainda nós não conseguimos. Então os cuidados, Camila, é essencial. Precisamos ter cuidado, precisamos ter... eu vou sair de casa para dar uma volta. É necessário aquele momento? Não, não é necessário. Então eu vou ficar mais resguardado. Tem dias úmidos, dias de frio e nós temos que cuidar se agasalhar bem. Mas o cuidado, a higiene, todos os cuidados que nós estamos batendo a tecla desde fevereiro e março, continuar firme. Por quê? Porque para nós conseguir ir lutando e cada vez menos ter as taxas de ocupação, nós todos temos que se cuidar, primeiramente. Os profissionais de saúde não ter a sobrecarga do serviço, não ter a taxa de ocupação elevada, nós temos que cuidar porque antes os confirmados eram mais na região central, já está sendo mais nas regiões das regiões oeste, região leste, já está disseminando um pouco mais. Então o cuidado tem que ser diário, diário. E para dar um exemplo, Camila, como é muito dinâmico, teve um dia que eu estava acompanhando, da uma da tarde a uma da manhã chegou quatro pacientes ou SAMU ou FAMIAR levando na UPA casos de dificuldade de respirar, casos graves que evoluíram para a internação. Então esse cuidado tem que ser totalmente diário porque às vezes eu estou com dois leitos, daqui a pouco já estou com seis ocupados. então nós temos que ter não relaxar nesse momento e sim continuar firme e forte nessa batalha. Esses cuidados também são importantes na questão da classificação que o governo federal, desculpa, o governo estadual está dando a classificação das bandeiras que disciplina o funcionamento do comércio, enfim, uma série de questões. Santa Maria está classificada hoje como bandeira laranja, o que isso significa? Não, assim a questão da bandeira é bem importante para arregrar algumas situações, mas nós temos que ter o cuidado como fosse não ligar a bandeira mas ligar os cuidados na cidade. Então se o comércio ele está dando um exemplo também porque o comércio está cuidando, ele está seguindo as orientações, mas não é só o comércio que tem que cuidar. A população quando vai no centro não adianta estar com a máscara baixa no queixo e daí quando eu vou entrar numa loja eu levanto a máscara. Não é esse cuidado, nós temos que ter o cuidado na rua, no ônibus, na loja para nós ajudar também nossos comerciantes que estão passando por uma fase que não é fácil para ninguém. Então assim, precisamos ter o cuidado diário, o diário. A bandeira quando regra ele movimenta o que, Camila? assim, qual é o maior peso da bandeira quando vão fazer o cálculo, os cálculos estatísticos? É a taxa de ocupação de UTI, a última semana de preenchimento de casos confirmados em leitos clínicos ou de UTI e a questão dos óbitos. Então isso aí é quando vai movimentando o que acontece? Ó, aumentei a taxa de ocupação além de 70%, 80%? Não, ó, vamos frear um pouco porque se nós não diminuir a circulação nós vamos ter reflexos de até faltar leite como aconteceu em outras cidades. Então é esse cuidado que nós precisamos ter. Ah, está se confirmando muito caso porque nós estamos testando muito. Nós estamos testando porque nós precisamos de agnóstico, nós precisamos acompanhar esses casos, entendeu? Então há semanas, teve três semanas epidemiológicas bem complexas que nós conseguimos reverter agora, mas não podemos baixar a guarda. A guarda tem que ser semanalmente ser monitorada e ter o cuidado. Por quê? Porque nos critérios nós temos a maioria, a faixa etária dos casos entre 20 e 39 anos dos casos confirmados e que é os casos que circulam mais todo momento ou é trabalhador ou é estudante ou é profissional de saúde ou profissional de segurança que eles circulam muito, muito mais que os idosos que tem doença então nós temos que ter muito cuidado nesse momento e continuar firme em todos a cidade inteira trabalhando que nós estamos passando por uma pandemia que ninguém esperava em janeiro passar. No caso de alguém ver alguma aglomeração uma festa então próximo da minha casa uma aglomeração em frente a um bar e tal tem algum canal de denúncia que o cidadão possa fazer e qual a providência que é tomada a partir do momento que essa denúncia é recebida pela prefeitura? Ah, tem o 153 tem o 153 tem a ligação e tem o WhatsApp também o WhatsApp é muito importante que é uma ferramenta que ajuda muito às vezes a pessoa só liga tem muitas pessoas ligando mesmo o WhatsApp tu explica tu pode mandar foto que fica muito mais fácil para monitorar estamos com muitas equipes estamos com três turnos de equipes fiscalizando estamos com os dados em todo momento dizendo fiscalizando a questão de aglomerações da questão dos horários para o que? para nós dar nós temos que monitorar e isso aí eu acho que está acontecendo muito bem então Camila até para dizer para a população além do telefonema tem a questão do WhatsApp no 153 que tu pode mandar mensagem se identificando ou informando e até mandar foto para ser averiguado porque as equipes estão na rua para cada vez mais combater essas aglomerações para nós ter um objetivo só que é proteger a população e existe alguma penalidade para quem comete essa contravenção nesse momento se assim podemos chamar de fazer uma aglomeração no momento da pandemia tem a notificação e tem a eles fazem a notificação e também quando tem a recorrência daí ocorre a questão de penalizações mas assim o importante é a conscientização de quem fez aquela aglomeração primeiramente e posterior a isso que está continuando sendo recorrente daí os meios a parte da fiscalização dos órgãos eles têm protocolos que seguem da forma legal que se opõe Secretária a gente está acabando nosso tempo mas eu não posso deixar de perguntar sobre outras doenças que paralelamente continuam acontecendo independente do coronavírus que é a nossa preocupação primordial e acabamos esquecendo de outras por exemplo como a dengue e o zika vírus que tem crescido o número de notificações aqui na cidade o que a prefeitura está fazendo para tentar coibir o avanço dessas doenças sim Camila desde isso aí foi uma coisa que nós desde 2003 nós tinha a questão de as regiões com infestação mas não tinha casos confirmados sempre com tinha a circulação do mosquito a Aedes aegypti mas não tinha a confirmação de casos desde quando confirmou o primeiro caso em Santa Maria que foi no final de março primeiro caso que até é uma palavra difícil ao Tóquio que é o que quando tem são casos que não são importados e são transmitidos pelo mosquito na cidade nós fizemos uma força tarefa contratamos 15 agentes em endemia a mais na prefeitura para nós conseguir com a vigilância ambiental fazer a questão das ações de bloqueio efetivo que é tu ir na região fazer as ações de conseguir tirar as águas paradas ver a questão da circulação do vírus e começamos a combater sim possuímos casos bastante casos confirmados estamos nesse momento se nós tem até 201 casos até o dia 3 do 7 201 casos de Edei e 16 casos de Zika daí a população pergunta mas estamos com 16 casos de Zika sim mas nós estamos notificando tivemos desde março muita capacitação para os profissionais para diagnosticar notificar da forma certa e buscar a questão dos exames estamos fazendo exame quando dá negativo para DEM já faz para Zika para descartar aquela situação e também estamos cuidando da questão das gestantes estamos buscando protocolos de ter mais de um ultrassom para acompanhar se tiver algum caso confirmado em gestantes então assim estamos fazendo todo o controle até tem as semanas epidemiológicas da questão da DEM e do Zika só para confirmar dia 3 do 7 na última semana de confirmação nós tivemos cinco notificações na última semana tivemos uma grande um aumento de casos na nova Santa Marta na Santa Marta lá um mês atrás sim mas agora nós já conseguimos vamos dizer não estamos mais na questão do surto estamos conseguindo controlar pelas ações das equipes as ações de diagnóstico das unidades de saúde dos pronto atendimentos as ações das equipes da vigilância ambiental e as ações da equipe da vigilância epidemiológica que as equipes foram fortalecidas mas estão trabalhando muito para ir atrás dos casos temos casos confirmados mas não temos casos graves e o objetivo sempre é o que? dar a maior transparência para a população e assim o que a população pode fazer para ajudar para que não se prolifere a dengue e o zika na cidade e a própria pessoa possa ser contaminada primeiro o cuidado cuidado com o seu terreno nós estamos com um dia muito churrosos o cuidado com a sua parte interna não deixar água acumulada se tem algum terreno que é de propriedade ou que está em más condições denuncia que nós temos equipes para ir atrás nós temos o telefone da vigilância epidemiológica da vigilância para nós conseguir ir atrás dos casos porque quanto mais nós ir atrás mais nós vamos cuidar da população e nós estamos conseguindo ir em loco nós vamos lá fazer as ações específicas então isso aí está sendo bem importante passamos por momentos mais difíceis? sim mas nós estamos agora com mais controlado o Denoide que é um profissional nosso ontem ele me falou que as ações de bloqueio estão sendo bem positivas antes nós tinha muitos casos muitas notificações e denúncias para ir nos locais a semana passada nós tivemos de 8 a 10 casos notificados e somente 2 confirmados então assim é bem importante que nós estamos conseguindo controlar claro baixou a temperatura mas muito pelo trabalho da população fazendo as ações preventivas e também pelas equipes de saúde em parceria com a 4CRS de combate porque as equipes estão conseguindo combater com diagnósticos tratar as pessoas e não deixar a chegar casos graves e não queremos nenhum óbito também relacionado a isso secretário só para fechar se alguém pegou nosso programa em andamento quem tem sintoma de coronavírus procura qual atendimento onde se o sintoma não é de coronavírus se direciona para qual unidade de saúde só para dar uma instrução geral para fechar o nosso programa quando você tem sintomas gripais eu estou vamos dizer no primeiro dia comecei com uma dor de garganta estou com um pouquinho resfriado no segundo dia não melhorei comecei com febre estou com um pouquinho dificuldade de respirar as unidades de saúde tem uma forma de acolhimento e triagem as unidades de saúde de toda a região se eu estou eu já sou uma pessoa que tem doença crônica já piorou um pouco o meu quadro eu já procuro a UPA diretamente para síndrome gripais e casos suspeitos de coronavírus os casos clínicos que continuam todo momento porque não para nós temos casos de urgência e emergência o PA do Patronato e o PA da Teneves casos mais leves casos que são de acompanhamento nós temos as unidades de saúde para esse acompanhamento então estamos com a rede organizada estamos conversando em rede pública e privada pelo objetivo que é cuidar da população de Santa Maria Muito obrigada secretário pelos seus esclarecimentos aqui né e um bom trabalho para vocês aí Muito obrigado Camila e vamos continuar firme e forte nessa batalha nessa pandemia E a você obrigada pela sua audiência continue acompanhando a TV Câmara todos os nossos programas também no Youtube que é o TV Câmara Santa Maria inscreva-se lá e fique por dentro de tudo o que acontece aqui no Parlamento Municipal até o próximo programa TV Câmara a tela da cidadania mb e Sverd Cain a e-mail